tá aí ó cupuaçu fruto da Amazônia muito gostoso serve para fazer creme fazer picolé a polpa serve para o suco então aqui ó quebrei um agulhinha aqui aqui tava inteiro aqui ó né então cada dia um capítulo é uma coisa diferente hoje é o cupuaçu aqui ó comprei esse cupuaçu e tem um peso mais ou de um tamanho de quase um quilo só dois reais mas aqui tem a plantação também racha ele aqui ó racha ele até a caixa um pouco duro depois que tira aqui aí a polpa a gente bota na vasilha e aí ó começa a fazer a polpa dele ó com a tesoura tem que ir lá ó tem uma sementezinha ali no cantinho e para tirar a polpa da semente é desse jeito aí ó com a tesoura essa é a única forma de tirar então tudo natural aqui a gente faz o creme muito gostoso então tá aí ó cupuaçu fruto da Amazônia né muito gostoso né semente ó tirou a semente né semente de cupuaçu então mais uma filmagem aí para o pessoal para a gente ver ver as curiosidades da Amazônia então hoje cupuaçu uma noite a todos